Um tratamento de câncer em Guaxupé já é possível. O Life Medical Hospital realizou a primeira aplicação de quimioterapia pela Oncolife nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, em uma paciente de 70 anos. É um momento histórico mesmo para Guaxupé, é um marco, é um tratamento que a gente não tinha aqui em Guaxupé. Agora já pode contar com essa realidade, que a gente sabe o tanto que é duro os pacientes de tratamento oncológico ter todo o trabalho de sair da sua cidade, receber o tratamento em outra cidade, voltar às vezes um pouco debilitado. Então isso vai facilitar muito a vida dos pacientes oncológicos. A gente vai receber uma paciente que está trazendo o seu tratamento aqui para a cidade, porque ela é de Guaxupé e tem aí a felicidade de poder se tratar na cidade de origem. A gente está bem contente por poder proporcionar isso para ela. Para o cirurgião oncologista Nímio Garcetti, a permanência do paciente na cidade natal é importante para o tratamento. Guaxupé estava precisando de um tratamento mais diferenciado, que traga um benefício para as pessoas que têm uma doença oncológica que é tão triste. Já a maioria das vezes são pessoas debilitadas clinicamente, dependendo da doença, e tem que sair da cidade para se tratar, então não é fácil. Quando faz uma quimioterapia, por exemplo, as pessoas podem ter náuseas, vômitos, passar mal no caminho. Além da facilidade da família, fica muito mais fácil, por exemplo, se tratar na cidade. Bianca Narciso, enfermeira da Oncolife, explica quais são os procedimentos para realizar a quimioterapia. Normalmente, quando o paciente chega na unidade, a gente fez já uma avaliação prévia de como estão os parâmetros hematológicos, os exames de sangue que são necessários para a liberação da quimioterapia. Nesse caso, esse contato já foi feito previamente, e no dia da infusão a gente confirma também como ela tem passado, se está tudo bem, se ela está clinicamente bem para poder receber essa medicação. Quando o paciente chega, nós estamos aguardando para recebê-la, fazer um acolhimento, fazer essas perguntas de como ela passou desde a última infusão de quimioterapia, porque ela já está em tratamento em curso, e aí nós estamos aguardando para iniciar a infusão. Previamente, nós já sabemos que essa infusão dela hoje é em torno de uma hora e meia, duas horas, desde o início até o término da infusão da quimioterapia. A gente está a todo vapor, trabalhando para que aconteça logo, que a gente sabe que muitos dos pacientes são conveniados com o Unimed, o número maior de conveniados é a Unimed. Hoje a gente está na parte final, na reta final, digamos, de todos os convênios. A Unimed, eu tenho certeza que ela deve estar trabalhando intensamente para que isso aconteça tão logo também. Integrado ao Life Medical Hospital, a Oncolife é um centro de diagnóstico e tratamento oncológico, pioneiro da região, preparado para prestar suporte tecnológico rápido, seguro e eficaz. A Oncolife é uma clínica oncológica geral. Aqui nós temos, além da parte cirúrgica, atendimentos em consultório, da parte cirúrgica de todos os tumores sólidos, não fazemos tumores que não sejam sólidos, considerados como leucemia, linfomas, ainda não trataremos aqui. Mas todas as outras, como câncer de intestino, câncer de mama, estômago, pulmão, todos esses tipos de problemas vão ser tratados aqui. O bancário aposentado Marco Aurélio já faz o tratamento em outra cidade e veio conhecer a Oncolife. A gente, no caso aí, nós estamos finalizando o contrato da CACI com a Oncolife, né? Então, no caso aí, que vai ser muito importante para nós, que a gente teria que se deslocar para Alfenas ou Posto de Caldas, como eu tive que me deslocar para Posto de Caldas. E fui muito bem atendido lá em Posto de Caldas. E a mesma equipe que vai atender lá, que atende lá em Posto de Caldas, atenderá aqui. Então, no caso, eu acho que vai ser muito bom.